Fala gente, Carioca no Japão, Carioca beleza? Na moral, tranquilão? Então tá tranquilo. Gente, não esquece, compartilha o canal do Carioca aí, sempre trazendo aquele conteúdo raiz aqui do Japão pra vocês, né? Compartilha bastante aí, comenta aí bastante também, curtam, né? Se não curte também, descurtam. Mas enfim, ajuda aí o Carioca aí, nessa maratona aí de mostrar aquele Japão raiz, né? Que eu tenho desde o começo do canal. E hoje, eu vou tá levando vocês, né? Num lugar que é muito conhecido entre entusiastas de carro, né? Do mundo inteiro, né? Inclusive, obviamente, no Brasil deve ter um pessoal que conheça, né? Esse lugar que tem aqui no Japão, né? O mais famoso que tem aqui no Japão, que é a área de Daikoku, né? O estacionamento de Daikoku que fica em Okohama, né? E eu vou falar sobre ele, né? Antes de chegar, faltam uns 14 minutos até chegar lá. E até lá eu vou falando, né? Sobre ele, por que dele ser famoso, né? É... como surgiu, né? E já vou falando que o vídeo vai ser longo, porque eu vou mostrar de cabo a rabo até o final, entendeu? Então, eu espero que vocês gostem, né? E eu espero também que a câmera colabore, porque não é um lugar muito claro, entendeu? Pode ser que não dê pra mostrar bastante coisa, assim, nitidamente, né? Porque a claridade, né? É... é pouca, né? No local, tá bom? Então, ó, vocês vão ver agora, né? O caminho que eu tô fazendo pra ir pra lá, né? Essa rota aqui é a rota sentido Yokohama, né? E o Daikoku, a área de estacionamento, né? Daikoku, né? Se fala, né? Daikoku Parking Area, né? Na verdade, esse lugar, né? Que é muito famoso entre os entusiastas de carro, Ele foi criado com a intenção, né? De... é... fazer... que... a ilha, né? Que foi construída, né? E o Daikoku, na verdade, não é um... apenas um estacionamento, foi uma ilha que foi construída em 1970, né? Com... com o propósito, né? De criar vários pias, né? Vários pias pra poder atracar os navios, né? Pra... tanto levar, como trazer produtos aqui pro Japão, né? E... perto dessa área, né? De... do Daikoku, né? Fica várias regiões industriais, né? Agora tá de noite, obviamente essa câmera não vai pegar, Mas do lado esquerdo, né? É... mesmo de noite, tem a fumaça das indústrias, né? É... a maioria é relacionada... é... é indústria petroquímica, é indústria de material pesado, enfim, né? Que fica na região de Shinagawa, que é em Tóquio, né? Eu já passei ela, né? E na região de Kawasaki, né? Que já é aqui, entra a minha Okohama já, né? Então o que acontece, né? Na época, obviamente, né? Logo depois da guerra, né? O conglomerado industrial começou a crescer, né? E aqui nessa região, né? É... obviamente por ter várias indústrias, né? É... tinha que fazer uma rota de escoamento, né? Mas como vocês sabem, Tóquio e a exigência não é... é pequeno. Então eles foram criando ilhas artificiais, entendeu? E uma dessas é a Daikoku, né? Que foi... começou a ser construída em 1970, né? E terminou em 1989, né? E... quando terminou, né? Ela terminou junto com essa... parte da rodovia, né? Que eu tô indo agora, né? Com a intenção apenas de escoar a produção, né? Que os navios, desde então, iam começar a trazer e levar também, né? É tanto que agora, né? Quando chega lá, eu vou mostrar pra vocês, é mais assim possível, é mais carros. Carros que são fabricados aqui no Japão, né? E são levados pro exterior, né? Tem um pátio gigante. Mas lá não é somente isso, né? Tem outras empresas, né? Não necessariamente, né? Relacionado a... No caso, a... Apenas enviar e trazer produtos, não. Tem outras empresas lá que fabricam produtos, né? É uma zona fechada, né? Ali não é... não mora ninguém. É apenas indústrias, né? É tanto que... Tipo... Tem empresas ali... Tem empresas ali... Que trabalham em regime de... Assim... Vamos supor, uma pessoa vai... Passa uma semana, duas semanas lá direto, tá entendendo? É como se fosse trabalhar numa... Uma plataforma de petróleo. Então lá... Bem, não no lugar que eu vou estar levando vocês... Mas nessa região, né? Da ilha, né? Tem área de lazer, campo de futebol, campo de tênis, enfim, né? Entendeu? É... Enfim... E o porquê... O porquê desse lugar fica famoso entre os entusiastas, né? De carro, né? Eu vejo muita gente falando... Que é relacionado ao Velozes e Furiosos, né? Mas, na verdade... É e não é, né? Isso acontece por quê? Porque... Quando foi inaugurado em 1990, né? Essa área de descanso, né? Que a gente está indo agora... Ela fica bem perto, né? É de um símbolo de Okohama, que é a ponte Bay Bridge, né? Que é a ponte mais famosa de Okohama. E desde a inauguração, muitas pessoas iam, né? Principalmente pra ver, né? Tirar foto, entendeu? E muitos casais, principalmente, né? Só que logo depois disso, né? Por ser... Podemos dizer assim... Uma rota... Onde tem muitas curvas... Subidas e descidas, então... Tipo, as pessoas que curtem, né? No caso, carro, moto... Começaram a ir pra esse lugar... Tão apenas pra curtir, né? O lugar... Curtir essas curvas... Dirigir, né? Esse prazer de dirigir... E desde 1990... Esse lugar virou como a terra sagrada, né? Dos entusiastas de carro aqui no Japão. Só que nos anos 90... Era muito bizarro... Eu vou deixar umas referências... De vídeos que eu encontrei na internet... Comparado ao que é hoje... Nos anos 90... Era muito bizarro... Assim... Era... Era vários e vários... É... Onkyôzoku... Vocês conhecem o Bosozoku, né? Mas existe o Onkyôzoku, né? Onkyôzoku... São os fanáticos por carros... Com som alto, né? Que tem aquelas caixas de som enormes... Igual o carioca mostrou lá... Lá em Shibuya, né? Ó o gás! E... E tipo... Reunir ali... Principalmente esses Onkyôzoku... E cara... Imagina... Um estacionamento... Pra mais ou menos uns 150, 200 carros... Todo mundo tocando música alta ao mesmo tempo... No mesmo lugar... Era uma coisa absurda... Sem contar com os Bosozoku que vinham... Fazer bastante barulho também... Entendeu? É... Uns carros super... Tipo... Não é carro de esporte... Nem nada não... Era uns... Uns carros assim... Super bizarro assim... Que... Os japoneses... Só que no Japão você ainda encontra... Muito pouco... Mas você ainda encontra hoje, né? Eu não sei explicar muito bem... Mas eu vou deixar a referência no vídeo... Né? No link... É... No link não... Nos comentários aí... Porque aí vocês vão entender... O que eu quero dizer... E o que acontece, né? Obviamente... Nesse lugar... Ficou famoso desde então, né? Desde o começo de 1990... É... É... Só que por causa... Né? Desse aí... Acúmulo de pessoas... Principalmente no fim de semana... Isso começou a criar um problema... Porque ali... É uma área de descanso... Para as pessoas que estão pegando aqui... A rodovia expressa, né? É uma rodovia paga... Isso aqui não é de graça, né? Mas o motivo... Para vocês ajudarem aqui o meu canal... A divulgar, né? Porque eu estou gastando grana aqui... Para poder vir para cá... Então o que acontece... É... Deixa eu só dar uma olhada ali... Ali já está falando, né? Não sei... É... Já está falando ali, né? Na placa, né? É... Para os carros que estão indo para... Esse estacionamento, né? Para... Não causar problema, né? Estava escrito ali, né? Porque já está chegando perto, né? O que aconteceu, né? É... Era um... Era barulheira... Briga... E tudo que vocês podiam imaginar, né? Que os japoneses, né? Faziam... Em 2000... Mais ou menos no começo dos anos 2000, né? Na internet não tem... Eu pego muita referência... Vou deixar os links também... Uns falam que foi em 2000... Outros em 2003, né? O que a polícia começou a fazer? Eles começaram a fechar... Eles começaram a fechar... A entrada, né? Dessa... Dessa área de estacionamento... Por causa disso... Né? E não tem um padrão... De quando eles vão fechar, entendeu? Às vezes... Tipo... Você está indo... Tipo... Não tem... Vamos supor... Não está tendo muita bagunça lá, né? Mesmo assim... Eles botam todo mundo para correr, né? E... Ou... Tem dia que... Tipo... Está mal zona... Cheio de gente... E eles não fazem nada... Eu não sei qual é o... Padrão, né? Na verdade não tem, né? Eu já fui várias vezes lá... E... É um lugar que... Começou a ficar muito mais famoso... Depois... De os filmes Velozes e Furiosos, né? É... Tokyo Drift, né? Isso porque... Obviamente... Com a divulgação, né? Pela internet... E por causa do filme também... Os estrangeiros começaram, né? A ir nesse lugar... Porque, obviamente... É um lugar onde tem encontros de muitos carros... De todo tipo que vocês possam imaginar, né? Novos, velhos, customizados... Supercarros... Enfim... Tudo que vocês possam imaginar... Clássicos... Entendeu? Só que a... O lugar... A sensação quando você está lá... É como se você estivesse dentro de um filme de Velozes e Furiosos, entendeu? Vocês... A gente chegando lá... Vocês vão entender o que eu quero dizer, né? Porque, para entrar lá... Como eu falei, né? São várias curvas subidas e descidas... Entendeu? E fica no centro, né? No caso, na Baía de Tóquio, né? No meio da Baía de Tóquio, entendeu? Então, é um... Os carros passando pela... Pela rodovia, né? Ao redor da rodovia, como vocês podem ver, mais ou menos assim, ó... Vocês estão vendo aí na parte da frente, né? Os carros passando... Fazendo aquele barulho top, né? Do motor... Ficando descarga, né? E as pessoas... Pô, ficam loucas, né? Entendeu? Já tem um carro aqui, ó... Na direita, aqui, ó... Tá vendo? Tá vendo ali na frente, ali? Não sei se tá dando pra ver, entendeu? Então, tipo... Os estrangeiros começaram a divulgar... E começou cada vez mais estrangeiros aqui... Hoje em dia... Principalmente sexta, sábado e domingo... Na parte da noite... Dá muito mais estrangeiro do que japonês, hein? Assim... Visitando o lugar, né? E... Pra você chegar aqui, né? É um lugar que, obviamente, não tem acesso por trem, né? Não tem acesso por via... Via... Uma rodovia normal, né? Então você só pode vir pela rodovia expressa, né? Então você pode pegar um táxi, né? Saindo de qualquer lugar de Tóquio, de Kawasaki, de Yokohama... E pedir pra trazer até aqui, né? Ou você pode entrar em contato com a Gaijin Tuned, né? Do meu amigo Danilo, né? Vou deixar o link aqui embaixo, né? Ele oferece tour... Não só aqui, mas para os outros lugares, né? Torre de Tóquio... Uma loja super famosa aqui no Japão... A Super Autobaxi, né? Que vende tudo quanto é coisa pra carro... Entendeu? Então eu vou deixar no link aqui, né? Você tem essas duas opções... Ou se você tiver alguém, obviamente, que conhece aqui... Que mora aqui no Japão... E tiver carro, ele pode trazer aqui pra você... Aqui, né? Só porque, obviamente, é pago, né? E a gente já tá chegando... Falta três minutinhos... Desculpa a voz fanha... Eu tô rouco, tô gripado, né? Mas... Eu só faço vídeo quando eu tô com fogo no rabo tremendo... E hoje... Logo depois que eu saí do trabalho... Eu comecei a ter esse fogo... Aí eu falei... Ah, é hoje que eu vou fazer esse vídeo, né? Eu espero que seja um vídeo top... Que vocês gostem bastante, entendeu? Olha, já tá ali na frente já... A câmera não tá pegando... Mas o que eu acho engraçado... Como eu falei agora há pouco, né? A primeira vez que eu fui, me espantei pelo seguinte... As pessoas trazem carro de tudo quanto é tipo, gente... Não importa se você vai... Vim com uma Brasília que não é nada modificada... E do seu lado tem uma Ferrari Spyder... Não sei o que das pontas... Tá entendendo? Tipo, todo mundo se diverte... É, junto... Entendeu? É muito bacana o lugar, né? Olha que maneiro... Já estamos pertinho já... Cara... É muito foda esse lugar... Espero que eu consiga transmitir... Pelo que eu tô vendo não tá fechado ainda... Olha só essas curvas... Olha só... Olha que maneiro, ó... Aí os caras... Os caras ficam apostando corrida aqui, entendeu? Eles saem do estacionamento... Aí ficam andando rodopiando... Essas partes da rodovia... Lá na frente também, na parte de cima... São várias inter... Como é que fala? Interconexões aqui, né? Pra vários lugares, né? Então eles ficam entrando e saindo, entendeu? Não ficam parados, literalmente, né? Bem, hoje é sábado... Bem, eu tô... Confiante que, obviamente, vai ter... Bastante gente hoje, né? Uh! Já estamos chegando, ó! Agora, tomara que tenha lugar pra arrumar... Pra parar, porque... Como tá muito famoso... Tem dia que... A gente chega aqui... Não tem lugar pra parar o carro... Acho que tá de boa, né? Ó, já tem gente ali parada ali, ó... Eu vou passar bem devagarinho... Não sei se a câmera vai pegar... Do lado direito, ó lá, ó... Do lado direito ali, ó... Pessoas ali, ó... Já parada... Essa entrada aqui pra ver os carros entrando, ó... Ó, do lado direito ali, ó... Tem pouquinho, mas... Agora é sete e meia da noite, ainda é cedo, né? Ó, Léo, o pessoal ali já parado ali... Com as câmeras, com tudo, né? Mas já tem bastante carro, pelo que eu tô vendo aqui... Arrumar algum lugar pra parar aqui... Já achei ali... Ai, graças a Deus... Imagina se eu chegar aqui pra filmar e não tem lugar pra parar... Como é que ia ficar o vídeo, né? Ah, não, tio... Olha só... Olha onde o cara... O pessoal tá... Ali, eu querendo entrar pra estacionar... O pessoal ali, ajeitando a câmera ali... Ainda não quer sair, não, ó... Afogado... O cara feia pra mim é fome, querido... Isso não é lugar pra você ficar ajeitando sua câmera, não... Ajeita dentro do carro, caralho... E é isso aí, gente... Eu só vou dar uma parada aqui, que eu vou no banheiro, né? Aí depois a gente... No caso aqui, começa a fazer o vídeo... É... Pra vocês, tá bom? Já já eu volto, hein? Fui! Aham! Voltei! Já riei o meu óleo, né? Agora nós vai, né? Nós vai junto, né? A câmera colabora, hein? Ó, 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 ó... Eu tô fazendo barulho aqui... Ai... Ai, vira pra lá, pô... Essa é a minha cara feia... Por isso que ninguém se inscreve no meu canal... Vira pra lá, câmera... Aí... Ó, chegamos, hein? Não, não, não é pra ir não, né? Carioca toda enrolada, como sempre, né? Então, gente, olha só... Obviamente, né? Vocês já deram pra... Já deu pra ver ali, mais ou menos, né? Como é que é? Só que... Eu quero mostrar... Como ainda... Eu cheguei bem cedo... Eu vou mostrar... Como é o lugar aqui? O que é esse estacionamento, né? O que que tem nele e tal, né? Então, bora lá... Pera aí... Carioca enrolada aqui, ajeita aqui, olha... Nossa, meu, tá muito frio... Ai... Frio, ó... Tem que ligar também o carregador... Se não a bateria acaba, eu não filmo nada, né? Ué, carrega, filho... Aê... Deixa eu ajeitar aqui agora a câmera... Ó, 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 ó... Tá, 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 tá... Vou mostrar devagar... Olha só o que eu falei, ó... Ó... Olha como é que é... Aquele lugar que eu tava vindo de carro, não... Passa por aqui, ó... Tá vendo? Tá vendo? Ó, ó os carros... Agora que a imagem seja boa, cara... É tudo, né? Cercado, né? Por essas interconexões, né? Ó, ó... Olha que foda... Então, vamos, então... Então... Vou levar um susto aqui... Pensei que não tava filmando... Então, aqui, né? Vou parar ali e virar a câmera pra cá... Pra vocês terem uma noção, né? Ah, não, não é pra mim, não... Não vira pra mim... Vai estragar o vídeo... Isso... Vira pra lá... Né? Aqui tem uma... Tipo um restaurante, né? Simples, né? Simples, né? Peraí, deixa eu pegar aqui, ó... Vamos lá... Então, aqui tem um restaurante, né? agora esse tipo de comida né então a pessoa né como aqui é uma área de estacionamento né ela entra né e tem lugar aqui lá no caso para ela descansar para ela comer entendeu tem aqui ó é loja de conveniência né aqui ó também vende produtos aqui da região escutinhos regionais aqui ó ó Tóquio exclusivo né então tipo quando vocês vierem aqui tá vendo esse vídeo um dia aqui nesse acionamento né aproveita para dar uma olhada também né esses outros lugares né do lado de cá tem uma área de descanso né ali onde estava era o pessoal no caso comer né e aqui é uma simples área de descanso com vários anúncios né e aqui tem uma televisão mostrando como é que tá a situação né da rodovia expressa aqui ao redor né não sei se tá dando para ver né vai mostrando aqui né todas as interligações não só aqui é onde eu tô né como para outros lugares né né indo para outros lugares né dentro e fora de Tóquio né uma área determinada obviamente né maneiro né aqui também tem um painel de informações né aqui tem um aviso né da Nexco né que a empresa responsável né pela rodovia expressa aqui na região de Tóquio né aí tá falando né obviamente né já começou o inverno né para tomar cuidado com a neve né trocar os pneus tá falando agora né já mudou né tá falando ali de acidente de moto agora já mudou aí vai mudando falando sobre várias coisas né relacionado aqui né é rodovia né tem um bonequinho aqui o nome dele é ETC-Q ETC é o sistema de pagamento eletrônico né desse lado de cá ó vocês estão chutando o carro da polícia deve ter sido algum carro né não sei alguma coisa lá ó a polícia tá vindo ali ó vai passar por ali ó do outro lado não dá para ver infelizmente que não tem zoom né de qualidade né aqui tem aquelas máquinas né é que vocês já estão cansado de saber pelos outros outros youtubers que moram aqui no Japão que mostram né tem café tudo que vocês possam imaginar e olha só tem vamos contar aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e tem essas aqui essas que eu mostrei são como posso dizer são as que vendem bebidas em lata ou em garrafa né só que tem essa aqui ó a mais chique né essa aqui você no caso é escolhe né a bebida né aqueles em inglês também você não vai ficar assim chocolate banana, ice, cocô tá vendo você vinha pro Japão tiver essa máquina você não vai ficar perdido não porque tem escrito também é eita é em alfabeto romano aí o engraçado dessa máquina né ou melhor dizendo o interessante né que eu tomei um susto na primeira vez que eu usei ela quando você aperta o botão ele vai mostrando o processo da máquina lá dentro da máquina né vai mostrando até o final né é o processo todo né é interessante né entendeu não aparece uma propaganda a propaganda aparece enquanto ninguém compra nada né mas quando você escolhe alguma coisa pra pra beber aí ele mostra o processo do começo até o final né aí depois ela sai aqui embaixo né tem duas aqui né aqui tem um fumódromo você gosta de fumar aqui ó não pode fumar no Japão você não pode fumar em qualquer lugar né tem áreas determinadas acho que no Brasil também agora tá assim né tem uma escada que é pra subir pra descer tá fechado aqui né proibida a entrada olha a visão aqui de cima ali daquele lado ali que tá proibida a entrar aqui seria top olha só gente deu pra ter noção foda né na verdade eu sei eu nunca entrei aqui eu nunca entrei aqui na verdade nem vocês podem entrar né acho que é uma área livre né não tá fechado aqui cara eu tô pagando o mico tchau tchau aqui bem tem aqueles gachapom né se você não sabe né são essas eu não vou dizer máquina né essas maquininhas que você coloca tem umas que são de duzentos quinhentos e ienes enfim aí você gira aí sai uma não sei se dá pra ver aqui olha só dentro dessa bolinha aí aí vai cair alguma coisa relacionada aquilo que tá escrito aqui né tipo pode cair é na sorte né pode cair esse pode cair esse entendeu você pode ficar tentando pegar esse aqui olha até formiga girando e caiu mesmo caiu mesmo tem gente que assim né quer pegar de qualquer jeito algum desses né mas acaba gastando dinheiro pegando com outros né aí fica carioca mas não vende isso aí na internet numa loja não eles já fazem isso de sacanagem mesmo pra você gastar teu dinheiro aqui né até você pegar aquilo que você quer né se fosse assim ninguém ia pegar né entendeu a graça tá aí né tipo assim caraca será que vai sair agora é agora aí chega não putz grêla entendeu e olha tem de tudo quanto é tipo né como vocês viram tem formiga carro carro até o chucky tem entendeu é bichinho do mar nossa eu tô mostrando isso aqui ainda é é fichinha né se você vai se você vai em Akihabara tem muito mais variedade tem muito mais variedade umas coisas muito sei lá muito sem noção né aqui ó Yui Hakusho chaveirinho chaveirinho né chaveirinho não é tipo chaveirinho hunter hunter entendeu e aqui também ó e aqui também ó como vocês podem ver uma hora de descanso né é de grátis né você não precisa comer nada comprar nada você vem aqui e senta se quiser trazer sua farofinha ó ali ó o carioca gorda ali é nessas horas que eu quero que a câmera não me pegue bem né aqui também tem mais o giga chapon tem essa máquina de ler a mão né boca de laverita se não acredita chega lá aquelas maquininhas de pegar pegar esses bichinhos essas coisas né no curto né ali já é banheiro né então é isso aqui ó como vocês podem ver é pra uso livre né já tá incluso no preço que você paga na quando você entra na rodovia e sabe o que é legal né no caso aqui no Japão olha eu posso estar falando uma besteira muito grande né pra vocês aí que estão me vendo aí aí no Brasil mas aqui nas rodovias expressas do Japão esse vou dar um exemplo tem essa área de estacionamento aqui né em Daikoku e obviamente tem várias outras no Japão inteiro né entendeu e dentro delas aqui é pequenininho vocês viram né é só um restaurantezinho um lugarzinho pra descansar mas tem outras que é literalmente assim tipo assim área grandona cheio de loja e tipo nossa é muito legal assim você tá viajando pra algum lugar mas você acaba se divertindo no meio da rodovia entendeu e não é caro entendeu tem muita gente que gosta de ir nesses lugares eu mostrei ali embaixo agora porque vende muito produto local entendeu e os japoneses adoram produtos locais né não importa é de qual lugar ele seja né tipo se você for se você for pra algum lugar né e não voltar pra casa sem uma lembrancinha um biscoitinho um docinho daquele lugar você não foi pra aquele lugar entendeu assim na cabeça dos japoneses mas é muito legal gente quem já veio pro Japão sabe do que eu tô falando né é muito você as vezes assim vou dar um exemplo você se diverte olhando imaginando nossa como é que deve ser o sabor né pros japoneses é isso né ah será que eu levo esse será que eu levo aquele tá entendendo então é uma experiência muito diferente entendeu você se divertir antes mesmo de chegar no lugar que você realmente quer ir pra se divertir entendeu quem sabe um dia né eu mostre alguma dessas paradas né ajuda o canal aí pô pra crescer porque não é não é de graça né mas eu tenho essa ideia de mostrar mais como vocês veem né tudo gera um custo né e eu preciso dessa ajuda aí de vocês valeu vamos agora eu fui pela mesma porta que eu não não tava funcionando agora que é muito deixa pra lá vamos continuar nossa caminhada aqui tá mais ou menos uns 2 graus aqui frio da Pemba vamos continuar mostrando aqui esse estacionamento famoso de Daikoku ali tem um banheiro precisa mostrar banho vocês sabem o que é banheiro aqui tem uma parada perdão estacionamento pra deficiente pessoas que tem algum tipo de deficiência de locomoção e gente uma coisa olha é obviamente japonês é conhecido por sua gentileza sua educação mas normalmente os lugares que eu vou tô falando supermercado loja e tal eles param nessa vaga de deficiente assim na cara de pau entendeu eu não tô falando é mal não tô reclamando mas tipo foi uma coisa que eu me assustei me espantei entendeu tipo pessoas que não tem nenhum tipo de deficiência mas elas param assim na cara de pau e e tipo fica por isso mesmo entendeu obviamente não é toda vez em todo lugar né mas eu vejo muito aqui no Japão né não importa o horário né porque acredito que no Brasil seja a mesma coisa né quando você tem algum tipo de deficiência não importa qual for né não precisa ser literalmente é uma deficiência motora entendeu você tem uma marca no carro né entendeu e as pessoas que param não tem marca nenhuma né vou mostrar mais vocês aqui ó de novo a galera já tá se reunindo ali olha só que maneiro gente que era pra ser uma área de descanso virou um ponto de encontro né há mais de 28 anos mais ou menos posso estar errado na conta ah não perdão errei a conta ah não ah tem mais mais que isso mais ou menos em 1990 33 anos desse lado de cá que já é o fim literalmente da da área que os pedestres podem andar é tem banheiro ali banheiro preciso mostrar tem um esqueci o nome disso aqui ah tem um lugar bonitinho de água com água saindo né caraca o vocabulário em português tá foda entendeu ó a galera já fazendo fazendo graça aí olha lá peraí ferrari não sei ó atas Lexus aqui Silencio Nice E volta na programação normal Ali tem as maquininhas de refri Ó, ó, ó Apoixando corrida, ó Top, né? Então aqui tem a loja do Lawson, né? Não precisa mostrar lá dentro, né? A loja de conveniência, ali tem mais de Gachapon e tal, né? Então vamos agora entrar pro conteúdo principal, né? Ó, já tem uma... O GTR, né? Aqui, ó, parado aqui, ó Aqui é um estacionamento pra carro elétrico, né? Vocês podem ver, ó Pra recarregar carros elétricos, né? Mas, Carioca Esse carro aí não é elétrico Você entendeu o que eu falei agora ali há pouco? Ó Olha o que eu encontrei aqui, ó Olha aqui Aqui atrás de mim tem carro aqui, passando aqui Gente, desculpa Não dá pra filmar bem Do jeito que eu quero Porque é carro passando Gente, tirando foda Eles já estão falando, ó Oito e meia da noite Eles vão fechar Ó A polícia Eles já estão falando aqui Vai fechar porque Tipo assim Deixa eu ver que horas tem agora Nem vi Ó Resumindo Ainda bem que eu cheguei cedo Eles vão fechar Né? Deixa eu ficar atento aqui Porque agora o pessoal vai começar a fazer Barulho, né? Vou começar a sair e entrar direto Sem parar ainda, entendeu? Espera aí Vamos correr ali Porque ali é a saída, né? Ali fica a galera Esperando os carros passarem Né? Ó É aqui que fica, ó O pessoal esperando Os carros saírem, ó Galera, tá escuro Me desculpa, mas O que der pra mostrar Eu vou mostrar, hein? Vamos ver se... Ó O pessoal já tá começando ali A parar os carros ali Em fileira Alguns param aqui Aqui é uma área de estacionamento De caminhão, né? Entendeu? Acho que eles não vão... Acho que eles vão esperar Perto do horário Pra poder sair vazado Então vamos aproveitar Pra mostrar aqui Que só tem alguns 20 minutos Pra mostrar Os carros que tem aqui Né? Eu pensei que ia sair tudo De uma paulada Os que estavam ali, né? Pode ser que saia Depois que eu... Né? Ó O pessoal chegando Ó o carro Ó o carro de Natal, rapaz Corvette Corvette Ó lá Ah, aquele eu vou querer ver Caraca, com fogo no rabo Aqui, ó Gente, felizmente Não vai dar pra mostrar Assim, detalhadamente Os carros, né? Mas eu vou mostrar O possível, né? Né? Espero que vocês me entendam Né? A polícia já deu aviso Eu vou mostrando aqui Vou passando aqui Bem De boa Mostrando aqui Os carros que tem Aqui ainda é Vou deixar pra mostrar aqui Realmente Carro comum Não mostrar somente Os carros mesmo Olha aqui Uma Lotus Um cara com uma Lotus Aqui Linda, né? Deixa eu acionando aqui Como vocês podem ver Escuro Aqui, ó Tem um Um GTR Não Um Fair Lady Aqui Galera reunida Tirando Ó, tem um carro de Natal Vou mostrar o carro de Natal Pra vocês, hein? A Corvette de Natal Ó, ó Olha lá, olha lá O cara enfeitou Ah, mas é baiano Só pode ser baiano isso aí, ó Olha lá, olha lá O cara enfeitou É Corvette, né? Opa Ah, não Não é Corvette, não Falei besteira Mas tudo bem, ó Não é Corvette, não É outro carro Esqueci o nome dele Mas não é Corvette Pensei que era Corvette Aí, ó Feliz Natal pra vocês, hein? Aí Esse é criativo, hein? Você pode ver Você pode ver E os gringos aqui, ó Ó, só gringo Japonês, zero, né? Só gringo aqui É o suficiente Falei Ó, né? É, né? Que horas ele pôde aqui? É, mas É, mas É, né? 2, 3 horas 2, 3 horas É, né? Seguém. É, eu me ensuei. É, eu me ensuei. É uma proposta É, eu me ensuei. É, eu me ensuei. Ele pôde também Ele pôde, né? Ele pôde, né? Ele pôde mais ou menos 2,3 horas Pra deixar o carro, assim Né? E eu, é, né? Ah, eu falo Ah, eu falo Ah, é incrível, mas é outro cara que eu sou. E agora eu falei pra ele, acho que é a namorada dele ali, né, fez com ela, né, e eu falei pra ele, ó, oito e meia, tem que sair fora, né, eu já sei, já sei, né, porque o pessoal fica trocando contato, quem vem sempre aqui, né, entendeu? Poxa, vou fechar cedo, oito e meia, tem um Subaru aqui, diferenciado aqui. Pena que minha câmera não é legal, né, gente, como eu falei pra vocês, aqui é escuro, né, tem algumas pontes que tem umas luzes, assim, uns holofotes da vida aí que pega bem, mas tem outros que não pega, né, mas é assim, né, O que importa é o sentimento, né, aqui, ó, tem carro antigo, clássico aqui, ó, como eu falei, né, então, Não me pergunta que carro é esse, que eu não sei, tá aparecendo aquela música do caviar, você sabe o que é caviar? Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar Tá escrito ali, Azuri Azuri Quem tá pegando? Deve ser Bentley, né? B? Bentley, eu acho, né? Tem um Subaru aqui com motorzão aberto aqui. Tá quentinho. Ah, tá gostoso aqui. Vou ficar aqui até o final, até fechar o estacionamento. Gostoso, né? Frio da porra. Vocês estão vendo que o Carioca tá quase com as asas à mão. Caraca, olha esse Honda aqui. Olha só que maneiro. A luz dele dentro, né? Vermelho. Top, né? Top, 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 top. Cara, ainda bem que eu cheguei cedo. Imagina, chegar assim oito e vinte e falar oito e meia. Como eu falei pra vocês, aqui não tem padrão. Entendeu? O padrão aqui, quem define é os policia, né? Os homens, né? Entendeu? Cadê Danilo? Não veio pra cá hoje, não? Tem dia, já teve dia que eu fiquei aqui até dez e meia, onze horas da noite e eles não fecharam. E tava muito mais bagunça do que agora. Assim, bagunça mesmo, nego fazendo barulho. Entendeu? Esse carro aqui, né? Ah, eu escoltamos brasileiro aqui também, ó. Tudo bem? Tudo bem, né? Prazer. Tô fazendo aqui um vídeo meio que documentário. Olha só. Um cara que não sabe de nada de carro tá fazendo documentário de carro. É engraçado. Vocês vieram especialmente pra ver aí o... Pô, oito e meia. Já vai fechar já. Já vai fechar. Já vai fechar, a gente vai vazar agora. Já vai fechar já mesmo. Já? Ih, fica até o final, pô. Ah, a gente queria. Aí vocês vieram de táxi? Então a gente pegou um tour sempre de Tóquio pra vir pra cá. Ah, legal! Pelo viator lá. Ah, é? É. Ah, então já traz pra cá direitinho? É, traz pra cá até oito e meia e depois volta. Então, eu tava falando isso no vídeo também, né? Que ou você vem de táxi ou tem tour aqui, né? Que você pode, né? Pegar, vai naquele também. Tem o meu amigo, né? Que é o Guardian Tunnel, é do Danilo. E tem o pessoal da Get Your Ride. Get Your Tour Guide? É, entendeu? Então, várias formas de vir, né? Pra cá, né? E aí, mas vocês chegaram a que horas? Seis e meia. Seis e meia? Ah, então eu vou aproveitar, pô. Que bom, cara. Eu tava falando, eu cheguei quase agora há pouco com a intenção de fazer o vídeo, né? E já falou, ó, oito e meia vai fechar. Ih, caraca, tem que mostrar rápido, né? Tem umas Ferraris, umas Lamborghini. É, na hora que eu tava filmando ali, elas saíram, né? Show. Marulho, maneiro. É a primeira vez no Japão? Tão gostando? Ó, fala a verdade. Não precisa puxar saco na... Quanto tempo mais ou menos vocês ficaram aqui? Não, a gente chegou antes de ontem. Putz, então é agora, né? É agora. Ô, pai, então eu espero que vocês aproveitem bastante aí. Valeu, desculpa e incomodar, tá? Imagina, qual é o nome do seu canal? É Cariocando no Japão. Cariocando no Japão. É, é esse meio louco aqui, né? Tá bom? Tenho uma ótima cidadinha. Tchau, tchau. Então, a gente encontrou o brasileiro aqui, né? Eles também vieram com um tour, né? Não foi com o Danilo, foi de outro, né? Entendeu? Olha, tem um... Chevrolet... Ah, vocês sabem o que carro é esse aqui. Só que é difícil filmar, gente, porque... É gente da caramba de foda. Daqui a pouco eu já vou descer lá pra saída, né? Que eu filmei ali agora há pouco, que aí vai dar pra ver a galera... É... Saindo ali naquela... Disparado, né? Ah, o Danilo não veio hoje não, né? Tá de folga, patrão. Calma, tio. Tá com pressa, tio. Ó o que eu encontrei aqui. Eu falo... Eu falo... Eu falo... Eu falo... Eu falo... Eu falo, meu querido. Carioca. Tá falando agora, cadê o patrão, patrão? Vamos aí, pô. Aguardando sua chegada, pô. Que isso, rapaz. Pouco não é o mesmo sem você aqui. Não, e eu cheguei e já falou, ó... Bom, acabou, oito e meia. Você viu? Foi só você chegar também aqui? Puts, cara. Não fala isso. Vai sair no vídeo, cara. Nada. Agora já era, né? E aí, o patrão? Cadê o patrão? O patrão tá parado ali, ó. Aquele cantinho ali. Não, vamos lá chegar pra lá. Ele não sabe o que eu vim, né? Encontrei ali uns brazucas, mas só que eles vieram por outro tour. Ah, é? É. Eu falei, ah, o meu amigo faz aí. E eles falaram, ah, não. Outro aí, né? É brasileiro feliz também. Ah, é? Ah, ele saiu pra fazer loop, eu acho, hein? Quem? O Danilo? Não, não, de boa, de boa, pô. Não, tá ali do lado daquele Chaser. O Chaser tá com a gente também, na verdade. Ah, tá ali do lado. E o vermelho também tá aí hoje? Não, só o preto. Só o preto? Ah, não, só o vermelho, na verdade. O preto estourou o pneu. Antes de ontem, aí ficou parado. Encomendou os pneus, mas vai demorar uns quatro dias pra chegar. Oi. Infelizmente, não vai dar pra mostrar, então, o Negão, né? Não vai dar pra mostrar. O Negão, né? Que é uma GTR da Liberty Walk, né? O Danilo também foi passear agora de carro, né? Verdade. Emprego bom, né? Só passear. Pô, cara, eu fiquei, sério, eu fiquei agora coração doído. Eu cheguei, foi o quê? Quase oito horas. Na hora que eu tô passando ali, ó, vai fechar oito e meio. Eu falei, pô, aqui já fechou tarde pra caramba. Eu tava falando no vídeo, né? Tem dia que fecha dez e meia, onze horas. E olha, não tá tanta bagunça aqui hoje, né? Não, não tá. Ontem, ontem fecharam o nome também. Ah, é? Eu tive o desconhecido, mas... Ele tá falando agora por perigo, não sei o que é perigoso. Sabe o que eu fiquei sabendo, cara? Eu fiquei sabendo que depois que fecha aqui a meia-noite, o japonês falou que os carros voltam tudo. Uma e meia da manhã, ele falou que é o pico de novo. Aí volta todo mundo de novo. Falou que volta tudo de novo. E tem o Mi Rotaro, né? Que o pessoal desce pra lá também, pra fazer festes, fazer... Mas eles falaram que realmente os carros voltam pra com a meia-noite, velho. Então eu acho que sábado, né? Porque pega é a madrugada, cara. Né? E era aí que os caras começam a fazer drift, cara. Se divertir por aí. Mais do que a sexta, sábado, então... É... Normalmente é o que dá mais gente aqui. Parece. E agora, final de ano, pra quem não sabe, eu tô fazendo esse vídeo. Hoje é dia 22, né? 22 hoje. 22, né? Final e começo de ano, então aqui vai tá fervendo, né? Vai, vai. Feriadão, né? Parece que vai, hein? Certeza, né? Que o pessoal não vem pra se divertir. Virou um ponto turístico aqui, né, brother? É. Eu tava falando que aqui é apenas um estacionamento, uma área de descanso, né? Eu não tô falando, não. Eu vou com o Saka, pra Nara, vou com o Fujisan e vou pra Daikoko. Caramba. Virou um ponto turístico pro pessoal do mundo inteiro vim aqui, sabe? É uma gringalhada a peso aqui. Não tem japonês nenhum. Só que a gente tá dirigindo o carro, né? Verdade, verdade. Só quem dirige o meu. Né? Não, você viu ali o carro de Natal? Né? Chegou agora esse aí. Eu perguntei pro cara ali. Eu perguntei quanto tempo você levou pra fazer isso? Eu falei, ah, umas duas, três horas. Ele e a namorada dele, né? É. Mas ficou bacana a ideia, legal, né? Né? Agora imagina só no meio da... Dirigindo o carro ali, um daqueles fios sai, bate na roda, hein? Nossa senhora. Também pensei isso. Que horas tem agora? Pera aí. Eu vou ficar ali na saída, né? Né? Eu vou me preparar ali, porque é pra mostrar a saída da galera, né? Valeu? Toca aqui, meu querido. Obrigado, irmão. Então, ó. Guide em túnel de Anderson aí. Né? Já tem o link aqui embaixo, né? Aquele tour bacana. Você tá fazendo um vídeo de live mesmo assim? Não, um vídeo, pô. É um vídeo, pô. Né? É um documentário meia boca. Olha o gás! Não, deixa eu virar pra mim. Olha o gás! Ah, você não sabe por que eu tô falando isso? Mas logo, logo você vai saber, né? Valeu, meu querido. Fica com Deus, hein? Tudo bom. Fica bem. Valeu. Tô ali na saída, né? Ai, ai. Gente finíssima, né? Queria pegar o Danilo, né? Vamos ali pra entrada. Ele saiu agora pra dar uma volta, né? Eu acho que com um cliente, né? Do tour que ele faz, né? Eu acho que quando ele voltar já vai estar fechado. Quero ver o que ele vai fazer, né? E aí, galera? Estão gostando do vídeo? Espero que vocês estejam gostando, né? Falta 10 minutos pra os homens começarem a expulsar todo mundo aqui, né? Então... Ó, olha só, cara. Cara, não canso de ver, cara. É muito lindo aqui, meu. E os carros passando, acelerando. Realmente é como se tivesse de todo um filme, assim, de carro, né? Assim, de corrida, né? Aqui, ó. A entrada, né? A Honda Bispo passando aqui, ó. Então, gente, sobre... O que acontece, né? Vou explicar pra vocês. Como eu expliquei no vídeo, né? Não tem um padrão, né? Do que se trata, o motivo e tal. Eles, obviamente, não falam. Mas aí, se eles cismam de fechar, eles fecham mesmo. E o que acontece? Eles começam a fazer barulho. Vamos fechar, sai fora. Todo mundo vaza, 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 vaza. Entendeu? E todo mundo que tá aqui, não importa se seu carro é um carro normal. Ou é um carro esporte, customizado, clássico. Tem que sair fora. Entendeu? Todo mundo. Todo mundo. Menos os caminhões. Os caminhões podem ficar aqui de boa, entendeu? E... Cariaca, e se eu não quiser sair daí com o meu carrinho, com a minha Brasília? É. Se você não sair até quando eles determinarem, você vai ser preso com desacato. Entendeu? Porque é uma ordem policial, né? Sai a todo mundo, entendeu? Então, se você não sai, você tá desobedecendo a um policial. Então, eles vão te levar pra passear lá na delegacia, né? No carro deles, né? Não no seu. Aqui, ó. Tem um Fair Lady aqui, bonito. Aqui, ó. Esse acertei o nome. Bonitão, né? Tem um Honda aqui. Não sei se é Civic. É esse. A pena é que essa câmera não tem zoom, né? Não tem wide também, né? Acho que é o Civic, né? Type R. Tipo R. Tipo R. É o Reginaldo Rossi. É, o Danilo acho que não volta não, hein? Danilo, Lolo. Deixou no vácuo, né, safado? Ó, o pessoal já tá se preparando aqui pra sair. Né? Aí, quem vem aqui pela primeira vez, né? Se assusta, né? Porque na hora que é pra sair, os polícias começam a chegar como, né? Os polícias começam a chegar como, né? Vaza, 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 vaza. Fazendo barulhinho. Né? Né? Entendeu? Aí... Bem, os estrangeiros ficam bolados, né? Porque, por mais que nos avisos, né? Que tem na internet, né? O pessoal que faz tour aqui pra... Pra essa área aqui. Eles falam, né? Caso a polícia, né? É... Tem que... É... Determine fechamento, a gente vai ter que ir embora. Não pode mais ficar lá. Mas eles imaginam que é uma coisa assim... Sei lá, sem barulho, sem nada, né? Mas quando acontece isso, normalmente... Parece que tá tendo um... Como se fala? Uma cena de crime aqui, entendeu? Um monte de carro da polícia, todo mundo gritando... Vaza, vaza! Entendeu? Entendeu? Aí os estrangeiros ficam bolados, né? Ih, caraca! Entendeu? Aí... Pessoal de carro normal, vindo apenas pra descansar e ver... Vendo um monte de carro aqui, parado aqui. É bem capaz, na hora que eu for... Não sei, né? Na hora que eu for ali pra ali atrás, o Danilo chegue, né? Mas se o Danilo chegar... A gente vê ele saindo, saindo fora, né? Vamos ficar ali já preparado? Que, pô... Tem o começo, tem o meio e tem o fim, né? O final tem que ser top. Pra agradar a galera aí, meus inscritos aí, gente boa pra caramba que gosta do meu conteúdo. Né? Já tem um pessoal aqui, já tá aqui. As polícias vêm até aqui, né? Mas hoje tá vazio, assim, comparado aos outros dias que eu já vim. Então eu acho que bem capaz de eles não... Sei lá... Não vim perturbar aqui não, entendeu? Não vim perturbar aqui não, não vim perturbar aqui não. Passando lá pra cima, mano. Nossa, Skyline silencioso. Ui! Entrei na frente ali da menina ali, mal-educado, carioca. Lá em cima que o bicho pega na hora que a gente começa a sair, cara. É muito maneiro. Quem sabe um dia o Danilo me leve pra uma... Pra passear. Vai, querido, vai! Vai que é tua! Eu queria fazer muito bonito, não saiu. Quantos minutos pras oito e meia? Ó, já tô vendo ali um polícia ali já com aquele... Farolete na mão, né? Pô, Tito, vai passar aqui? Vai pra pegar mais reta, né? Agora é rezar pra câmera tá ajudando. Pô, galera, não esquece não. Divulga o canal do Karika aí, pô. Ah, agora eu quero ver o canal do Karika aí, pô. Ah, agora eu quero ver. Vem, vem, neném, neném. Vai, vai! 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 Vem, 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 vem. Se inscreva no canal e ative o sininho. Silencioso. 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 Ah, já começou? Começou, já. Ó. Agora começou. Agora a galera vai começar a sair. Ó lá do outro lado já, os carros da polícia lá. O carioca vai fingir que não sabe inglês, não sabe japonês e vai ficar aqui filmando. Ih, carro é esse. Afinal das contas o Danilo nem conseguiu voltar. Tchau. 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 Olha a moto maneira lá, do carro, não é carro, mas é do carro. E aí, estão gostando? Depois deixa comentário, vocês não deixam quase comentário nos vídeos do Carica, pô. O cara queria acelerar, mas o carro da frente não empaca, empacou ele. Esse aqui também vai empacar, viu? A galera que parada aqui. Muito preocupado com a polícia, né? Não, não, não. Ai, arranhou o Infiniti ali. Eita, porra. Ali naquele lado ali, ficou zabuzado, né? É. O pessoal aqui, tipo, deixa pra sair bem depois, assim, né? Mesmo a polícia falando pra ir embora. Não, 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 não. Pô, Danilo, no final das contas, o Danilo não apareceu, né? Ó, empacalado e o cara querendo acelerar aqui atrás. Bem, como eu imaginei, hoje tem pouca, como não tem muita gente, assim, os policiais não vieram até aqui não, entendeu? Normalmente eles vêm até aqui e mandam todo mundo sair fora daqui. É perigoso, é perigoso, sai fora, sai fora. Não que eles não vão ouvir aqui, né? Não parece uma cena de crime? Parece que aconteceu um atentado, não é? Mas nem não, é só os policiais mandando todo mundo ir embora. Exagero. Ó, tá vindo o carro do, do, de Natal. Era tu, porra. Valeu, querido. Valeu, fica com Deus. É o Anderson? É o que, youtuber? Ah, mata aí, o Orochkin. Orochkin. É o pessoal que me conhece ali. Caraca, é maneiro, hein? Olha o carro que errou o nome. Não é Corvette, não. É aquele da Ford, eu acho. Caraca, fritou, hein? Uma cera da... Bem, pela minha visão ruim aqui, acho que já não tem mais pra mostrar, não, né? Tem uns abusados que tá ali, né? Pouca coisa. O cara... Oh, isso aqui... Oh, o outro empacou, olha lá. Os outros querendo acelerar. Oh, o outro empacou. E aí E aí E aí E aí E aí Tá aparecendo meu carro, só faz barulho. Acelera que é bom não é nada. Tá vindo uma GTR ali, mas eu não sei se é do Danilo. Acho que não. Ô meu filho, você não tem vergonha de acelerar esse carro na minha frente não? Acabei de falar que meu carro só faz barulho. Tchau. 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 Como eu falei pra vocês, né? Eles fecham aqui. Então, tipo assim, só tem a opção de você fazer o retorno e voltar pra via principal aqui. Falta de Yakuza pra pegar, hein? Tchau. 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 como é que eu vou finalizar o vídeo com essa barulhada toda? Tchau. Pior que tá do meu lado aqui, óh. Ai Deixa eu tirar aqui Me preparar para sair Que eu quero mostrar para vocês também Amém Por que adianta eu mostrar aqui E não mostrar a saída né Nós entrou nós sai né Quero mostrar também a saída né Como é que as pessoas que estão dirigindo aqueles carros né Como é que eles vêm Eu quero mostrar para vocês né A hora que eles aceleram ali né A visão que eles têm né Entendeu Deixa eu só me ajeitar aqui Ajeitar a câmera também Espero que o vidro esteja limpo o suficiente para poder mostrar Amém Amém E agora hein Muguara Uhu It's all about humanity It's all about humanity It's all about humanity E agora E agora Eu vou mostrar Para a gente Fora face Uhu Um É Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL